Para treinar todas as ferramentas são possíveis. Nós podemos aproveitar muitas ferramentas. Eu descobri recentemente esta. É um ringue. É muito útil para várias funções para brincar com o cão. E enquanto brincamos com o cão, estamos a treinar. Podemos atirar para ele fazer uma perseguição, como se fosse para perseguir a perna do figurante. Podemos usar na obediência, podemos usar na chamada, de maneira que seja uma esquerda e uma direita, que o cão tenha que rodar a cabeça na posição certa. Portanto, muitas das vezes nós temos que usar a imaginação e temos que criar adaptações do que nós temos como ferramentas para o nosso trabalho. Isso é fundamental para termos sucesso. Tal como podem ver no vídeo, o cão vai fazer alguns exercícios. Eu estou a brincar. Não estou a treinar. Estou a brincar. Mas é uma brincadeira que, na realidade, está voltada sempre para o trabalho final, para o exercício. Aqui a Pilar, com 12 meses, está a brincar comigo no final do dia, depois de ter treinado, já ter feito tudo o resto. Só que, ao mesmo tempo, estamos a treinar e estamos a brincar exercícios que estejam como se fosse uma parte do treino. As chamadas são, digamos, um brincar voltado para a utilidade prática e a utilização das ferramentas, neste caso do ring, é muito interessante e acaba sendo muito boa para o cão e mesmo para nós, que tiramos um bocadinho o stress e brincamos e divertimos com ele.